Já tomou leite de touro, Apocão? Não, nunca tomei, velho, mas nós vamos ter que se virar, né? Nós vamos viver no rancho, não tem muito o que fazer. Dá pra levar madeira também, viu, Apocão? Não, cara, vocês vão parecer isso. É isso que vai ser essa porra, esse rancho. Não, não. Você vai jogando, você vai falando, você quer leite de casa? Você quer levar madeira? Você quer pegar no pau? Porra, cara. Não, ó, se você não quiser, você pode pegar o carro. Aí, no máximo, a gente coloca na tua traseira. No máximo. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau Tchau Só musicão hoje, cara. Nem botei funk hoje. Fique a agradecer. Ah, eu vou chorar. Felicizada. Volta, quanto é o time do huck? Volta, volta, volta. Pra machucar. Aqui, calma. 43. É, 43. Esse cara tá se tomando a B nessa linha aqui. Na linha da bandeira da ponte? É, pra matar esse cara. Pega bem? Pega. É bom, é. the blue and the blue and the blue. He's on the left side of the blue and the blue. It's not that big black, bananas. He's on the left side. Esse chico diz que quer fazer uma festa com o Gaby Martínez Sim, estou muito apaixonado, mano Falei o melhor, vamos lá O cara me ensinou a palavra Aqui eu morri Espanha, olha o inglês Vamos esperar, então Agora todo mundo vai ter o direito de chamar o carro Foi bom Fala a boca Fala a boca Fala a boca Desculpe, cara Desculpe Um pequeno, um pequeno Palhota de merda Pegou na foto Depois... Fala Todo mundo saindo descalço para não machucar grama Porra Olá Caralho Tem velhota Até na pelota, mano Ter o campo, não tem play Tu é pra ver no campo, mano Tá rolando o jogo agora, olha como é que tá Goyci a bola pra caralho, mano Porra, olha aí É pesado, tô engasso Pode gravar aqui, Gi, preparando pra entrar em campo aqui agora, preparando. Como que é, eu falei, irmão? Dá um tiro, dá um tiro. Passa a bola, meu dono! Acabou o gordinho, acabou o gordinho. Acabou, maluco, tô zoando agora não. Não, se o Lewandowski me cruza aqui, não tem como errar, velho. Aqui? Dali, ó. Como é que ele errou aquele gol antes? Só tinha 90 mil pessoas. Hater é foda, velho. Só tinha 90 mil pessoas. Meu amigo. Ah, cansei. Acabou o gordinho. Dez entra, acabou o gordinho, velho. Você não vai entrar, Fallen. Pode se aquecer o quanto que... Trinta e três! Tu é ruim! Tu não vai. Pô, eu acho que o moleque me chocava agora. Não sei zoar. Se eu tô com a 33 da década fazendo no aquecimento... Vou mandar ele tomar no cu, pelo menos. Ele já pega e fala... Trinta e três tu não vai entrar até o banco. Daí eu olhar de lado assim... Aqui pra você, irmãozão. Não ia. Não ia. Não ia, ó. Os caras não... Pô, tamo no campo, não tem a pelota, cabrão. Pô, pô. Dá foto. Pô, cadê as fotos, Mookie? Corra, Mookie. Tem que ir por nessa história. Vai, né? O que é isso aqui? Um pouquinho mais pra mim. Pra aqui, um boquitito. Curva, curva pra ali. Curva. Vem pra trás. Uma... Toda essa gente que está aí... Uma... 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 Frente posse! Uma... Dibita, xelo! Boa! Muita vergonha! Boa! 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 Sim! Sem o mesmo tempo. Sem o mesmo tempo. Você tá vendo para quê? Domining! Killing Spring Vem pra lá. Um... Rampage. M-M-M-Monstertetetetotraotro. M-M-Monstertetetetotro. O-M-Monstertetetotro. Intentable. T устos. Masion. Eu... Sério. Amuita. E a три. El polo loco. Godlike Godlike